E aí galera, me pedi aqui pra vocês me ajudar a comprar a Rifa aqui, a Rifa dos Bro, pra me realizar o sonho de ir pra Fernandinho, Noronha. Desde criança tenho o sonho de conhecer a ilha, nunca tive a oportunidade de participar aquela zona grande lá, pegar um suelzão big. E agora a gente tá lançando essa campanha na internet, preciso muito do apoio de vocês, já tá funcionando pelo Leo da Ponsurf, o número é 20 reais, se você ficar concorrendo a um vale prancha, se você ganhar, você vai escolher o prancha do seu tamanho, do modo que você quer, se você quer filha fixa, se você quer de copinha, fica a seu critério a cor da pintura e o tamanho da prancha. Eu sou assinado pelo ESDA, cara que shapei e lamina muita prancha bem aqui em Fortaleza. Eu sou feio pela Loteria dos Sonhos, é o dia 26 de fevereiro, na Loteria dos Sonhos à noite, a gente tem muita cartela ainda pra vender, ainda não conseguimos o objetivo ainda de ter o valor que a gente tá precisando. E se alguém quiser me ajudar, me procurar pelo Face aí, meu telefone pra contato é 8519-6373, se alguém tiver disponível a ajudar, se a empresa comprar isso, é só me procurar pela internet aí, entendeu? Pelo Facebook. E é isso aí, galera. Vamos ajudar a realizar esse sonho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.